Ela é um filme de ação com vários finais Ela é política aplicada e conversas banais Se ela tiver muito afim, seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro, então entenda os sinais É o paraíso, suas privas são cartões postais Não tem juízo, ou se já teve, hoje não tem mais Ela é um barco mais bolado, tá portou no seu cais As outras falam, falam, ela chega e faz Ela não cansa, não cansa, não cansa jamais Ela dança, dança, dança demais Ela já acreditou no amor, mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans assado e uns 40 reais Ela é uma letra do Caetano, com o flow do Racionais Hoje pode até chover, porque ela só quer mais Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer notícias boas pra se ler nos jornais Amores reais, amizades leais Ela entende de flores, ama os animais Coisas simples pra ela são as coisas principais Se é encantada, ela prefere os originais Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais Ela não é as suas nega, rapaz Pagar bebida é fácil e difícil apresentar pros pais Ela vai te enlouquecer pra ver do que é capaz Vai fazer você sentir inveja de outros casais E você vai ver que as outras eram todas iguais Vai querer comprar um sítio lá em Minas Gerais Essa mina é uma daquelas fenomenais Vitamina é proteína e sais minerais Ela é a vida após a vida Despedida pros seus dias mais normais Pra que mais? Ela não cansa, não cansa Não cansa jamais Ela dança, dança Dança demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é um disco do Nirvana de 20 anos atrás Não quer 5 minutos no seu banco de trás Só quer um jeans assado e uns 40 reais Ela é uma letra do Gaetano Com o flow do Racionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje 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 ela só quer paz